Para nós analisarmos o que acontece no nosso país, sem deixar de levar em consideração o que está acontecendo no mundo hoje. Primeiro nós temos que admitir, e o governo já o fez, o governo federal, o governo do estado, o governo dos municípios, de que nós vivemos um momento de crise, e que essa crise precisa ser dita, deputado Dr. Neidson, que é uma crise mundial. E quando se falava que a crise é mundial, e só era apontado aqui no Brasil que o Brasil estava em crise, dado as circunstâncias políticas e econômicas do país, muita gente não imaginava o que estava acontecendo fora do Brasil. E essa semana ficou claro para nós, o mundo vive uma crise e não é de agora. O mundo vive uma crise na economia, Dr. Neidson, que é absurda e que o governo brasileiro precisa reconhecer, a oposição brasileira precisa reconhecer e ter responsabilidade com o nosso país. Nós não podemos imaginar que uma economia igual a da China possa cair num dia mais de 8%. E se compararmos a queda da economia na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, e compararmos com a do Brasil nessa semana, nós ainda estamos muito acima do que foi falado.